Na Umbanda Com sua energia ancestral Venera o momo rei que é soberano Se integra todo ano ao carnaval Desfilando como musa em passarela Canta para espantar o mal Com fé na festa mais contraída Seu canto é oração ao qual joela Amante fiel Não puritana Descurtiva Que se converte numa festa profana Amante fiel Não puritana Descurtindo o véu Que se converte numa festa profana E se há uma eterna despedida Festeja ida no alegre curupim Na Bahia se entrega a orgia Com fitas do nosso senhor do bom fim Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria A minha amizade colorida Com sua energia ancestral Venera o bom rei que é soberano Se integra todo ano ao carnaval Desfilando como musa em passarela Canta para espantar o mal Com fé na festa mais contraída Seu canto é oração ao qual joela Amante fiel Não puritana Descurtiva E se há uma eterna despedida E se converte numa festa profana Amante fiel Não puritana Descurtiva E se converte numa festa profana E se há uma eterna despedida Festeja a ida Num alegre curu fim A Bahia Se entrega a orgia Com fitas do nosso senhor do bom fim Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria Lá que de vá Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria Lá que de vá Lá que de vá Batuá gordão de guia Escapulário Rosário da Virgem Maria Batuá gordão de guia O que é isso?